Salve galera do YouTube! Beleza, como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games. Está assistindo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. Estou aqui mais uma vez com a dona da pensão. Olá pessoal! E nós vamos falar hoje sobre o jogo menos favorito, né? Quase que é o jogo menos favorito, né? Animal Crossing! Animal Crossing! Nós vamos mais uma vez falar de Animal Crossing. Gosto muito de falar de Animal Crossing. Quem manja muito mais de Animal Crossing é minha esposa, não tenho o que falar. E hoje ela me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui da gente falar sobre a DLC. A Happy Home Paradise! Que você consegue adquirindo pela Nintendo Shop, né? E também se você for assinante do plano anual, mais um pacote. Plus Mega Blaster, Evolution 2, 3, whatever. Você consegue acesso também a essa DLC. Eu ainda não tenho a DLC no meu profile, no meu perfil, mas ela já tem lá no console dela, no Switch dela lá. A gente comprou com tudo já, né? Está tudo compradinho. Mas a gente quis trazer esse vídeo para falar para vocês se vale a pena ou não realmente adquirir essa DLC que custa 128 reais. É um preço, né? É salgadinho. Caso você queira comprar essa DLC... É Fandangos? Eu demorei um pouco para entender, mas tudo bem. É um pouco salgado, mas assim... Vocês vão ver, vocês vão ver. Não dá spoiler ainda não. Não, tá bom. Então vamos lá para o vídeo. Vamos para o vídeo, vamos lá para a gameplay. Bom, galera. Aqui já na ilha, no computador, aqui na gameplay, nós não colocamos webcam para ficar melhor, para vocês poderem enxergar melhor aí toda a parte de gameplay. Mas eu só tinha minha mulher de bonita, né? E deixa a beleza dela só para eu ver. Então está bom assim, né? E agora ela vai explicar um pouquinho como acessar a DLC, uma vez que você já tem a DLC. Então agora é com ela. Exatamente. Bom, galera. Então, como que você acessa a Home... Happy Home Paradise? Através do aeroporto. Bom, quando a gente vem aqui falar com esse carinha, a gente fala que eu gostaria de ir trabalhar. Porque vocês vão entender que a Happy Home Paradise, essa DLC, ela é um trabalho, né? Que ele te disponibiliza. Então vamos lá. Sim, eu estou querendo ir para o meu trabalho. Está tudo certo. Vamos lá. Ele fala que vamos se preparar. Ele liga para a torre de comando. É aquela coisa que vocês já estão acostumados para fazer a visita para outra ilha, né? Então é a mesma coisa. A diferença é que você está indo para uma ilha de trabalho agora lá. Exatamente. Gente, é uma coisa legal aqui falar dessa telinha aqui, é que é toda personalizada com o tema da DLC. Bom, então a gente chegou aqui nessa ilha maravilhosa, que é realmente um paraíso. Esse é o meu amigo, colega de trabalho, o Nico. E vocês vão entender mais para frente porque que ele é meu colega de trabalho. Vamos lá. Aqui, enfim, está toda a ambientação da ilha. Cadê o pessoal? Geralmente o pessoal fica tudo aí. Acho que ficou sabendo que ia ter vídeo e não queria sair nos direitos autorais, né? Acho que eles devem estar lá no fundo. Deve estar rolando alguma festa lá. Tá, tá rolando mesmo. É engraçado que eu acho que... Ah, tá rolando. Tá todo mundo na festa. Hoje, olha lá. Hoje, tá rolando. O KK rolando lá, olha lá. Olha que diferente, pessoal. Tá rolando uma festa. A gente vai explicar para vocês o que está acontecendo. Todo ano acontece um festival chamado Festivalha. E essas pessoas que estão aqui dançando, curtindo essa rave aqui do KK, são pessoas que eu já fiz a casa nessa ilha Paraíso aqui, né? Que é uma ilha de férias, né? Basicamente, o Happy Paradise, né? Happy Paradise. Happy Home Paradise. Happy Home Paradise. É onde você faz um trabalho, né? Você trabalha para você... Você é tipo uma decoradora, né? Exatamente. De casas para as pessoas que querem ter uma casa de férias, para onde eles possam visitar e passar, né? Um tempinho que me dera, né? Ter uma casa de férias assim, né? Muito chique. Então, basicamente, você faz a casa para esse pessoalzinho aí, né? Então, todo mundo que está ali, ela já fez uma casa para eles. Exatamente. Então, pessoal, como ele disse, o meu trabalho é ser uma design de interiores e exteriores também, né? Então, nessa ilha aqui, como vocês podem ver, eu já habilitei essas casinhas, que quando você pega a DLC, essas casas, elas estão... Estão lojas, né? São fechadas, né? Elas não estão abertas ainda, né? Exatamente. Então, aqui tem um restaurante, aqui tem uma loja de roupa, e aqui temos um café. Aqui, à frente do café. Então, tudo isso, ele está desabilitado quando você compra a... A DLC. A DLC. Aqui é uma escola e ali em cima é um hospital. E aqui é onde fica a minha chefe. Onde começa, né? A DLC, né? Exatamente. Onde começa a DLC, que tem minha chefe, ela vai me explicar tudo direitinho. E é a partir daqui que eu começo a trabalhar como design. Então, vamos lá. Ok. Bom, então, vamos lá. Olha, ela está me falando que... Bom, então, vamos lá. Agora, ela está me falando que o DJ KK está aqui hoje. Enfim, que está bombando, né? Está rolando uma rave muito louca. Então, aqui é o meu office, né? O meu local de trabalho. Esse é o meu outro amigo também de trabalho. E essa é a minha chefe. Quando eu quero trabalhar aqui, eu venho aqui e falo para ela que eu quero trabalhar. Aqui, a diferença é que você não vai ganhar em bells. Você vai ganhar em poke. Então, para quem não entende muito sobre o jogo, bells é o dinheiro que você precisa para comprar as suas coisas na sua ilha lá. E aqui é como se fosse uma moeda diferente, né? E tem até ali o rate do dia, né? Que é a cotação do dia de transformar de poke para bells. Aqui é onde está a parte de cotação. Então, vocês conseguem ver ali para fazer um saque ou fazer uma troca de dinheiro. Exatamente. A gente explica direitinho o porquê disso. Por que é importante. Mas vamos lá, então. Eu vou falar para ela que eu quero trabalhar. Eu estou pronta para trabalhar. Você vê que eu também mudo de roupa, tá? Eu tenho todo... A gente tem todo um uniforme aqui nessa ilha. Tem que trabalhar de uniforme, não tem, né? Mas vamos ver se a gente consegue mostrar, né? Porque o pessoal está tudo na festa. Vamos ver se a gente consegue ganhar dinheiro hoje? Vamos. Vamos ver se a gente consegue arrumar um villager aqui para a gente fazer o design da casa dele. Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguém disposto. Ah, ótimo. Que bom, então. Eles estão aqui na rave, mas eles estão pensando na casa deles. Então, normalmente, quando não tem esse festival acontecendo, eles ficam lá nessa parte aqui da ilha, lá no começo. No começo da ilha. Exatamente. Então, aqui, o que você consegue ver essa mensaginha? Que ela fala, ah, eu quero um lugar que seja assim. Eu quero um lugar que eu possa nadar. Eu quero um lugar onde eu possa ter festas de jantares, né? Então, aí você vai escolher quem você quer fazer a casa. Eu vou escolher esse cavalinho aqui, o Ed. Vamos lá. O Ed está animado. Olha lá, que você trabalha no Paradise Planning, que é o planejamento. Ah, ele está pedindo para construir uma casa de férias, né? E aí, a gente vai lá e escolhe ajudar ele, né? E é lógico, ele fica muito feliz e a gente vai lá ajudar. Bom, aqui, então, a gente começa uma reunião com o cliente, no caso, junto com a minha chefe. Com a chefe, para ter certeza que você sabe se comunicar, né? Exatamente. Então, aqui, eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem. Então, o Ed, ele quer muito uma casa, um Dinner Party Central. E esses daqui são os... Esses três ícones são os itens que ele precisa ter na casa dele. Vocês já vão entender por quê. E aí, enfim, a conversa vem, conversa vai. Aqui ele explica qual ilha eu vou escolher, né? Como vocês podem ver, essa ilha já está completa, já. Porque eu já fiz, já, mais de 50 casas. Mas, no caso, aqui para o vídeo, eu vou escolher, vou falar que eu quero que o Ed more aqui. Ele fica feliz lá, olha lá. Eles sempre vão ficar felizes, né? Eles estão muito felizes, lógico, não tem para o quê. Até eu queria estar feliz, assim. Eu queria ser um residente da ilha do Animal Crossing. Exatamente. Então, ele vai me perguntar se eu quero fazer, se eu estou afim de fazer um único... Andar. Andar ou dois. Vamos com um andar só, né, rapaz? Que o salário é o mesmo, né? Então, vamos lá. Ela fala que achou um bom lugar e vamos que vamos. Então, agora a gente vai começar, a gente começa o trabalho. Bom, então, o Nico, ele aqui, ele, né, ele, como vocês viram no começo do vídeo, ele fica com o barquinho dele. E ele me leva até a ilha de cada residente que eu vou fazer esse trabalho, tá? Então, o que é legal aqui? Você consegue mudar a parte de fora aqui, o exterior. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Tá vendo aqui? Tem as coisas que eles gostam. E aí, você consegue escolher tudo de acordo com o estilo do Ed. Você não é obrigado a colocar todas as coisas, mas algumas coisas precisam estar, que são essas três coisinhas aí que tá, né? Que é a ilha da cozinha, essa mesa com uma toalha, entre algumas coisas. Então, você precisa fazer, você precisa colocar. Então, ela escolheu aí, optou por já começar na parte interna da casa. Bom, aqui na parte interna da casa, vocês estão vendo as coisas que são obrigatórias, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente consegue abrir tudo e deixar ele feliz. Então, assim, uma das vantagens dessa DLC, galera, é que você aprimora esse seu lado de designer, né? Então, aqui você, como você consegue ver aqui, vocês têm tudo, tudo, tudo que o jogo disponibiliza. Desde, de móveis, desde coisas pra colocar na... Na... Na parede, né? Na parede, no teto, na lâmpada. Exatamente. Wallpaper. Você tem os papéis de parede, os pisos também que você consegue trocar. Exatamente. E aí, você vai brincando aqui do jeito que você quer decorar a casa do Ed, tá? É claro que esses três ícones, eles precisam estar aqui dentro da casa dele, mas você pode decorar com outras peças, né? Então, aqui eu vou colocar, acho que ficou legal aqui. Vou mudar o papel de parede pra ficar bem bonitinho pra ele, por exemplo. Hum, que chique. Chique, né? E aí, é basicamente isso. Faz aí. É que a gente tá gravando esse vídeo, né? Pra ele não ficar muito longo, não vamos gastar muito tempo. Bom, então, galera, eu vou terminar aqui a casa dele rapidinho, só pra gente não perder também muito tempo. Mas também eu quero deixar uma casa bem bonitinha pra ele. Vou colocar aqui um sofá. A gente vai deixar bonito e eu vou colocar, vou tentar acelerar essa parte do vídeo, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vou acelerar um pouquinho, mas basicamente esse que é o processo, né? De colocar. Então, acompanha aí como é que a gente faz, como que ela faz a decoração. Bom, e aqui, já finalizado, né? Pra ficar mais rapidinho pra vocês aqui, agora como é que finaliza? Vamos lá, então, quando você finalizar, você vai vir aqui e falar pra ele que está pronta a casa dele. Aí, ó. A gente adora essa música, galera. Como é que mostra, né? Eu acho bonito os takezinhos que vai mostrar, ó. Ele vem na casa dele. A gente consegue até tirar uma captura, uma foto, né? Pra mostrar como é que estava a casa. Aí ele vai, né, curtindo ali a casinha, né? Ele adora. Ele aproveita, vai aproveitar cada detalhe. É... Olha lá. Olha lá. Muito legal. Vamos achar. Aqui eu vou falar pra ele, como eu já tirei a foto de captura ali, Eu vou falar pra ele que eu já vou embora da casinha dele. Ele fica feliz. Vocês podem voltar depois. Você pode voltar na casa dele se você quiser ver mais alguma coisa. Bom, agora o tão sonhado dia de pagamento. É... A Lori, que é a minha cap, né? De 15 minutos, cara. Exatamente. Bom, só aqui, só pra vocês saberem, eu tô ganhando esses 20 mil, mas no começo do jogo você não ganha tudo isso, tá? Você vai... Você precisa fazer várias casas. Você vai subir de cargo, né? Exatamente. Você vai... Começa como júnior e agora eu sou já uma designer renomada. Ah, 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 ah. Bom, basicamente é isso. Eu falei pra ela que eu não quero mais trabalhar, que eu só quero ficar aqui aproveitando a ilha. É... E agora mostra qual que é a principal vantagem, né? Exatamente. A gente deixou o melhor pro final. Galera, conforme você vai fazendo as casas, essa primeira opção não habilita logo quando você compra a DLC, tá? Você vai precisar fazer algumas casas pra ter essa... Essa... Essa opção, né? Essa opção. De você poder comprar algumas coisas com esse rapazinho, o Wardle, né? Wardle, exatamente. Então eu vou clicar aqui, Can I order a thing? É... E aqui ele vai te abrir um catálogo, o catálogo completo do jogo. Sabe quando você entra lá na loja do time do Tommy, que você tem aqueles 4, 5 itenzinhos ali, que não é da cor que você quer, nunca é o item que você precisa pra construir a sua casa, pra construir a sua ilha? Aqui você tem a possibilidade de comprar todos os itens do jogo, tá? É... De diferentes variações de cor, é... Você consegue ver aqui, tá vendo? E aqui ele vai te dando por set. Então, por exemplo, esse set aqui é mais antigo, se você quiser fazer a sua casa toda nessa vibe, ó, tem aqui, tem a sua cama, é... Tem plantas, tem todo tipo de coisa, pra coisa área externa. Exatamente. Né? Você tem ali esse miscelâneo, você tem ursinho, tem muita coisa, gente, é muita, muita opção. Galera, é muita coisa, assim. Então, como a gente já falou no começo do vídeo, aqui você compra com POC, tá? Pra que que existe aquele... Aquele ATM, né? O caixa eletrônico. O caixa eletrônico. Porque você pode transferir os seus BELs para POC. Então, aqui você consegue comprar diversas coisas. Mas é muito bom deixar claro que são só 30 mil por dia. Transações, exatamente. As transações são 30 mil BEL, se não me engano, que você pode transformar em POC, eu acho que é 30 mil POC, alguma coisa assim. Por dia. Por dia que você pode fazer essa transformação. Exatamente. E, além do mais, aqui também você só consegue comprar 5 itens por dia. Então, assim, todo dia, por exemplo, você tá fazendo sua casa, você quer fazer desse tema aqui fofinho, cada dia você pode comprar 5 itens aqui. Então, assim, é uma baita vantagem, galera. Porque, do mesmo jeito que você, enfim, você quer personalizar sua casa lá na ilha, comprar coisas legais para colocar na parte externa, você consegue fazer aqui nessa DLC, tá? Você não precisa esperar ter algo legal lá vendendo no time e no tome. Então, eu acho que vale super a pena por conta disso. Se você é uma pessoa que gosta, né, de deixar a sua ilha bem bacana, a sua casa bem bacaninha... Personalizar do jeito que você quer, né? Exatamente. Porque tem as cores também que você pode alterar, você consegue mudar isso aí para o banheiro, né? Pô, você tem muitas opções. Exatamente. Então, basicamente, quando a gente fez logo aquele primeiro vídeo do Animal Crossing, o meu marido falou assim, nossa, o banheiro da casa da minha esposa é o mais chique e tal. Por quê? Porque eu comprei todas as coisas aqui do jeito que eu quis. Então, é uma baita vantagem mesmo, assim. E pelo fato de eu não ter a DLC, eu tenho que pedir para ela comprar algumas coisas para mim, ela consegue também cinco itens por dia. Então, basicamente, acho que a gente cobriu aí o que era mais importante em relação à DLC. Exatamente. E, é, basicamente é isso, assim. Essas... É uma DLC que você... Né, o jogo acaba bem rápido, então, quando está na sua ilha, a DLC você pode fazer coisas novas, você vai aprimorar a sua questão de design, né, de interiores, e você pode comprar coisa para a sua casa e, voltando lá no Tonuk, você pode personalizar, deixar a carinha do seu... Do seu... Do seu... Do seu villager a casa dele. Então, é isso, é muito bacana também. Bom, então, como, né, eu falei, estando lá na ilha do Home Paradise, aqui, um dos benefícios de você ter a DLC é que você pode sentar aqui com o scam do Tonuk e ele vai te dar uma nova opção. Ele é um agiota, pessoal. A real é que o Tonuk, ele é um agiota, ele quer levar o nosso dinheiro o tempo inteiro. Isso, exatamente. Aqui tem essa opção, Let's Talk About Homes, né, Let's Talk Homes. Quando você não tem a DLC, que é no caso do meu marido, fica apenas Let's Talk About My Home, uma coisa assim, que é sobre a sua casa, né? Aqui ele habilita uma opção que você consegue... Que você consegue alterar a casa de um residente da sua ilha. Então, assim, é muito legal porque você pode personalizar tanto o interior quanto o exterior da casa do seu residente mais querido, o residente que você viu ali que precisa de uma ajuda sua para o design da casa dele. Ou mesmo se você quiser fazer a alteração, né, de forma... Quer deixar tudo muito bonito, você pode fazer isso também. Exatamente. É claro que o Tonuk nunca vai fazer nada de graça. graça, né? Exatamente. Então, você vai ter que pagar 9 mil bells upfront, né, que é... É, adiantado. Adiantado. E depois que você também fazer esse novo design na casa de um residente, você também vai ganhar milhas, os miles, né? Então, aqui você consegue escolher qual que é o residente que você vai fazer essa alteração. É... E aí, no caso, o Tonuk convida ele pra cá. Vamos lá. Então, ele tá falando que ele vai chamar a pessoa, né, a minha residente e vai falar com ela. E aí, o que você acha? Você acha que tudo bem confiar na Shey, né, que é o meu nome no jogo, com a sua casa? E ela fala, claro, com certeza. É... E é basicamente isso. Então, é... Lógico que eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas... É... A partir disso, você consegue... Ele vai me cobrar aqui. E a partir disso, você consegue... É... Tanto o interior da casa da pessoa quanto o exterior. Então, eu vou só mudar aqui o exterior só pra vocês verem que é basicamente a mesma coisa quando você também altera o seu interior ou o seu exterior da sua casa. Então, você tem aqui as opções e você consegue personalizar uma cor que você acha que combina mais com o seu villager e por aí vai. A partir disso, você clica em select e aí você já muda a casa dela, né? É... E você consegue fazer a alteração isso de todos os seus residentes. Então, essa que é a vantagem... Uma das vantagens da DLC. Bom, galera, basicamente, né? Um vídeo longo pra vocês aí falando sobre Animal Crossing, sobre a DLC. Basicamente, é isto, né? Acho que a gente cobriu bastante informações sobre a DLC. Agora, os pontos finais, né? Fica aí pela minha querida esposa. E aí, você acha que vale a pena ou não a DLC? Cara, com certeza. Com certeza. Vocês já sabem que eu sou fã de Animal Crossing, poder jogar mais do que a ilha te proporciona, né? A sua ilha. Então, eu acho que vale super a pena. E depois de um dia longo de trabalho, eu vou ficar aqui curtindo... Curtindo o rolê, né? A rave, não? Olha lá, o pessoal todo lá com bolhas. Eita, isso que é vida, hein? Se eu pudesse entrar dentro de um jogo, era esse jogo que eu queria entrar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. Valeu, tamo junto, muito obrigado e fui!